O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. Vamos aqui com a vereador Edir Salles, a presidente da comissão da saúde, Manu e o Paulo. Fazendo a nossa parte. A GCM me protegendo de uma vereadora. Agradeço a todo esse pessoal, enalteço cada um deles e digo o seguinte, aqui o cidadão é que manda. Não tô nervoso, tô sossegado e vamos agora falar com quem? Com o Edir Salles. Tivemos agora um incidente, mas veja bem, eu não estou preocupado, nós estamos fazendo um trabalho aqui sério e vamos aqui com a GCM agora, torcendo levado para evitar transtorno. Senhor presidente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. Senhor presidente, no dia de hoje, após reunião da comissão de saúde, mais uma vez um cidadão altititulado de vampiro, que todos desta casa já conhece pelos ataques agressivos e recorrente a diversos vereadores. Por isso, senhor presidente e demais vereadores desta casa, gostaria de solicitar que fossem tomadas providência para impedir que esse seu conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e os demais espaços em que estiverem ocorrendo atividades do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, que policiou, que tem aí autititulado vampiro. Essa presidência adotará de imediato a seguinte medida. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara, então ele não mais entra no prédio da Câmara, então essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo a honra dessa casa e dos vereadores, de uma forma. Não dá pra enquadrar, ele é muito alto. Não posso entrar? Tem certeza? Ó, de novo aqui, não posso entrar. Não vou arrumar a igreja em casa. Vamos aí na corrigedoria, tentar entrar e levar pra corrigedoria, mano. E a rapa? Oi. Que f***? Vamos na corrigedoria. Não posso entrar? Como é que eu faço? Tem que ir na corrigedoria. Leva-se aqui. Ó. Eu preciso falar com a Edith Salles, com os assessores. Como é que eu faço? Então. Eu vou falar com você, mas eu não vou fazer isso. Tem evento? Oi. Tem evento? Você tá aí? Não, eu tô aqui, tô em evento. Não, então. Mas você não pode. Você só... Não, está aí. Eu tô proibido de entrar pelo... Eu tô aqui, ó. Você sempre me proibindo a missão. Eu vou no protocolo, só. Não é nada. Só no protocolo e entrega essa aqui, ó. Tô aqui de novo, proibido de entrar na Câmara de Vereadores. Eu preciso levar aqui o documento. Praticar a minha... E agora, como é que eu faço pra levar os documentos? Como é que eu faço pra levar os documentos? Não pode entrar. Não pode entrar. Não pode entrar? Infelizmente, o documento já foi. O documento já foi. Eu queria registrar aqui, que a Edir viu que foi um teatro. Eu não falei nada, eu não fiz nada e a Edir tava lá. E a gente tá solicitando dela, literalmente, essa verdade. Né, Edir? E eu agradeço aí, eu agradeço aí a força. Eu só peço pra você, de coração aqui, Edir, que você faça o que tem de ser feito. Porque eu tô sendo proibido. Tá na Câmara por aquele incidente que eu não provoquei. Você estava lá. Literalmente, não é necessário. Então, a gente tá rápido. Ninguém pode ser proibido de entrar na Câmara. Ninguém. E aí, você é um cidadão comum. E você é uma pessoa participativa que defende a região. Defendemos. Defendemos. Defendemos juntos a região. Então, iremos analisar. E assim, então, vamos. Eu falo com o Paulo, então, pra... Vamos, fica lá, professor. Paulo, é uma decisão da comissão. Eu falo com o Paulo, então, vamos.